Então, hoje a gente começa a falar sobre as migrações internacionais. A ideia não é a gente falar dos fluxos, hoje os fluxos a gente vai falar na próxima aula. Hoje é uma aula mais reflexiva para a gente pensar sobre as causas e as consequências da migração pelo globo. São duas aulas super rápidas também, já na finaleira do semestre. E sempre o meu computador me estressando, só para não perder o costume. E a gente tem um mapa mostrando quais são os principais fluxos migratórios da nossa chamada contemporaneidade. Por contemporaneidade, vamos pensar após a Segunda Guerra Mundial. O que vai indicar? Em verde, nós temos os principais destinos da migração, os pontos de imigração. E em laranja, os principais pontos de emigração do globo. E os números, o que eles significam? Quem está chamando? Outro. E os números, o que eles vão significar? É o fluxo, o número um. Fluxo de país pobre em direção a país rico. Número dois, o fluxo entre países ricos. E o três, entre países pobres. Por quê? Tradicionalmente, a gente pensa que a migração é um fenômeno que se dá de país pobre em direção a país rico. Mas isso não é mais verdade. Há bastante tempo, se você for observar os fluxos migratórios do planeta, isso é uma diversidade muito grande. Então, você tem gente também indo de país rico para país rico, assim como você tem gente indo de país pobre para país pobre. No geral, quando a gente fala país pobre indo para país pobre, é país pobre indo para país menos pobre. Mais ou menos esse é o padrão que a gente vai observar. Então, quais são os principais fluxos que nós vamos ter aí pelo globo? Temos uma troca muito grande entre africanos, principalmente da África do Norte, com a Europa. Então, africanos indo em direção à Europa. Pessoal do sul da África, África Meridional Central aqui, indo em direção à África do Sul. É um país que vai receber bastante imigrante também, que é esse polo de desenvolvimento ali no sul da África. A Ásia é dominantemente um continente de emigração, embora os fluxos dentro da Ásia também sejam importantes, principalmente nas antigas repúblicas soviéticas. Os fluxos entre essas antigas repúblicas é bastante grande também, mas o saldo do continente asiático é negativo. Então, a Ásia é um continente que mais sai gente do que entra. E basicamente se dirigindo, no caso da Índia, principalmente para a Europa e para a China, também se dirigindo em direção à Austrália, Estados Unidos e Canadá. São os principais alvos dos chineses. Tem bastante chinês na América Latina também, tem chinês espalhado pelo mundo todo, mas o principal alvo deles ainda são esses três países aí, Austrália, Estados Unidos e Canadá. O que mais que nós temos de importante aqui? Do Oriente Médio em direção à Europa, tanto por questão econômica quanto por refugiados de guerra. e o clássico, também outro fluxo clássico, da América Latina em direção aos Estados Unidos. Tradicionalmente é um fluxo que, ao que parece, nunca vai ser diminuído esse fluxo. Uma coisa que é interessante a gente notar também, esse mapa aponta o Brasil como um polo de recepção de imigrantes. Se você for pegar o Brasil, o saldo entre pessoas que entram, as pessoas que saem no Brasil, o saldo do Brasil é negativo. Sempre foi, em termos de imigrações internacionais. Ou seja, tem mais gente saindo do Brasil do que entrando. Só que o Brasil vem há uns 5, 10 anos se consolidando como um país de grande recebimento de imigrantes. Foi aprovado durante o governo Temer, se bem que já tem bastante tempo essa discussão. Foi aprovado durante o governo Temer uma nova lei de migração, que ela definitivamente equipara os brasileiros com os estrangeiros na questão de direitos básicos. Isso já era garantido pela nossa Constituição, mas antes a gente tinha uma tal de lei, o Estatuto do Estrangeiro. E aí ele está praticamente revogado já em função dessa nova lei aprovada em 2017, se eu não me engano. Certo? Então, o que a gente observa em termos das migrações internacionais? A gente costuma brincar dizendo que as migrações internacionais elas são o resultado de três assimetrias regionais que começam com a letra D, a teoria dos três Ds que promovem a migração internacional. Então, diferenças de desenvolvimento, diferenças de demografia e diferenças de democracia. Diferenças de desenvolvimento. O fato de que o mundo, você tem países pobres e países ricos. Países que promovem a igualdade, e países que não promovem a igualdade no quesito financeiro. Então, essa desigualdade social, ela vai produzir gente com desejo de migrar. Diferenças de demografia. Você tem países que têm uma composição etária predominantemente jovem e países que têm uma composição etária adulta já pendendo para o idoso, que é o grande caso da Europa. Então, isso vai gerar uma demanda de serviço na Europa, que já não pode mais ser executado por esses idosos. Então, você tem que trazer essa população jovem dos países pobres, que tem essa natalidade elevada, para poder executar esse serviço. E assimetrias de democracia. Países onde você tem ditaduras, países onde você tem perseguições as mais diversas, em função política, religiosa, sexual, whatever. Um monte de perseguições que a gente vai ter aí. Institucionalização de guerras também. Países que atravessam décadas inteiras de guerras. Vai ser lugar em que vai ter repulsão de população também. Em contrapartida, a gente tem locais do mundo que são mais pacíficos, são mais receptivos dessa população. Então, você vai gerar esse fluxo migratório. Então, esses são os três Ds que determinam o movimento migratório. Desenvolvimento, democracia e demografia. Outra coisa que a gente vai levar em consideração também, eu gosto de evocar esse conceito de crise estrutural do capital, do István Messaros, que é um marxista húngaro. Aliás, o marxismo produzido no leste europeu tem algumas coisas bem interessantes para a gente observar. A gente costuma ficar muito nos marxistas do oeste europeu, mas dá para a gente pensar em algumas coisinhas interessantes que são produzidas no leste europeu também. Então, o István Messaros, ele fala desse conceito de crise estrutural do capital. O que ele fala? Que, diferentemente do que a gente pensa, que o capitalismo vem enfrentando crises conjunturais, o que seria uma crise conjuntural? São crises, grosso modo, passageiras. O que o István Messaros chama de crise estrutural do capital é uma crise que é permanente, vamos dizer assim, um ponto de inflexão inescapável inescapável para o sistema. Qual que é a ideia dele? Ele fala que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a expansão do sistema capitalista e o sistema socialista, cada um abarcando as suas nações que vão ser polarizadas. Então, o sistema capitalista que era consolidado na Europa e nos Estados Unidos, ele vai se estender também para os países pobres. Grosso modo, o mundo socialista e o mundo capitalista vão dividir o mundo, cada um com a sua área de atuação. Só que o sistema capitalista é um sistema que necessita de contínua expansão, ele precisa o tempo todo estar abarcando novos mercados. Então, quando chega a década de 60, 70, mais ou menos assim, que o mundo já está plenamente dividido entre capitalistas e socialistas, não tem mais muito para onde o sistema ir expandindo. E aí é que ele começa a entrar em sucessivas crises econômicas, que é um dos fatores que a gente vai observar das crises econômicas na década de 80. Quando cai o socialismo no mundo, aí esses antigos países socialistas vão ser abarcados pelos países capitalistas. Aí você pensa, nossa, melhor, né? Então, o capitalismo vai ter essa sobrevida de ter conseguido abarcar essas novas nações. O Messarios vai dizer que isso foi apenas um respiro de uma crise que já vinha se estendendo desde a década de 70, na qual, por exemplo, as crises do petróleo foram apenas cerejinhas sobre o bolo de uma crise, de um sistema que ele já estava necessitando de mercados muito maiores para continuar sobrevivendo. E aí ele coloca essa encruzilhada num mundo onde praticamente você vai ter, olha lá, Cuba e Coreia do Norte. ainda, como os únicos países ainda em que o sistema capitalista sobrevive. Professora, e a China? Vai para o inferno. Tudo que eu pego dentro da minha casa está escrito Made in China. Onde que um país desse ainda é socialista? É um país que está completamente voltado para a produção de mercadorias, de bens de consumo não duráveis, principalmente, e bem não duráveis, diga-se de passagem. Quem disser para mim que a China é um país socialista, vai para o inferno, cara. É um país de economia de mercado pleníssimo. Então, basicamente, você só sobrou, e olha lá, Cuba e a Coreia do Norte, ainda países que ainda resistem à instalação do sistema capitalista. Quer dizer, ou seja, não tem mais muito para onde o sistema capitalista expandir. no fundo, no fundo, isso que o Messaro chama de crise estrutural do capital é o que a tradição marxista sempre chamou de segunda contradição fundamental do capitalismo, que é justamente a ideia de que é um sistema que precisa de reprodução ampliada, ou seja, ele precisa estar sempre crescendo, sempre abarcando novos mercados, consumidores, novos produtos, novas fontes de matéria-prima num planeta que é finito, num espaço geográfico que é finito. A não ser que a gente comece a colonizar a Lua, Marte, alguma coisa desse tipo, criar novos mercados, o Messaro vai dizer, não tem muito para onde o sistema consiga crescer. Ou ele vai ficar crescendo para cima, inventando novos problemas para continuar se mantendo, a gente vai ver isso curiosamente em climatologia, que a questão da climatologia vai ser um dos problemas que o sistema capitalista vai inventar para poder sair dessa crise, mas isso é outra história. Mas a ideia é essa, então não tem muito para onde seguir, você tem uma geração de uma pobreza muito extrema aí pelo globo, então é um sistema que ele vai ampliando a sua área de abrangência e assim ampliando as suas contradições. O problema, e nesse sentido a gente vive num momento histórico bem interessante de ser analisado, o problema é que essas contradições às vezes elas aparecem, que foi, por exemplo, o caso do Coronga. Quando você tem eventos históricos que escancaram as crises econômicas, elas vão ter que dar um jeito de se reformularem. Então, foi uma das primeiras coisas que os governos começaram a fazer quando você teve a instalação de uma epidemia quando você tem, no caso do Brasil, extensas camadas de população na pobreza ou algo muito próximo disso. O governo tem que dar dinheiro para o povo, senão os próprios industriais, os próprios comerciantes vão quebrar se o povo não tiver como consumir. Então, na prática, isso é uma medida de bem-estar social que não é típica do sistema capitalista. Uma coisa típica do sistema capitalista seria realmente deixar todo mundo se virar e conseguir a sua renda. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso porque, não porque você tenha dó dos pobres, não é nada disso. Não pode porque o próprio sistema vai quebrar. Então, é uma preocupação capitalista você manter a população com renda suficiente para isso. Então, enquanto você não tem um evento histórico que escancara as crises, ele vai com algum remendo aqui, outro ali, ele vai funcionando. O problema é quando aparece algum tipo de evento desse que escancara a quantidade de pobreza que você tem no mundo. Aí mostra que o capitalismo tal como ele se mantém no seu sentido liberal ou neoliberal ou whatever, qualquer coisa que a gente possa pensar nesse sentido, não vai funcionar. Produzindo uma massa de pobres cada vez maior, uma hora essa bomba explode. E é o quadro que nós temos hoje, que é o que a gente chama de capital especulativo, que você consegue ganhar dinheiro sem gerar emprego. Isso não é novo, claro, mas é uma tendência cada vez mais crescente. Então, qualquer industriário hoje, ele consegue produzir muita renda, muita renda, sem propriamente estar gerando emprego ou propriamente estar gerando empregos formalizados. Você pega uma Uber, um iFood da vida, em tese, a galera está trabalhando com isso. Os donos do aplicativo vão ganhando essas comissões gigantescas pelo mundo, mas que tipo de emprego é esse que você está gerando? É uma fonte de renda bem mais precária que você está produzindo. Então, a gente tem hoje uma economia que ela consegue crescer, você tem industriais que conseguem crescer, mas você não tem um correspondente aumento do emprego, um correspondente aumento do mercado consumidor. De novo, enquanto você não tem uma crise econômica grave, isso não vai ser um problema. O cara está fazendo Uber, o cara está fazendo iFood, o cara está tendo uma renda. A hora que realmente acontecer alguma coisa, como por exemplo o Coronga, que faz essa renda cair drasticamente, aí a crise é escancarada. No Brasil, uma retrospectiva aí o texto da lei de migrações, que eu acho bem interessante, a gente fazer uma análise dessa lei, o decreto, o artigo que vai ser colocado na lei da Constituição de 1934, que foi aquela Constituição do Getúlio Vargas falando da lei de cotas de migração. Então, olha que interessante o texto, ele diz assim, todo estrangeiro poderá entrar no Brasil desde que satisfaça as condições estabelecidas por essa lei. Ok, legal, todo mundo pode entrar no Brasil, mas tem más condições a serem cumpridas. Artigo 2º. Atender-se-á na admissão dos imigrantes a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes de sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. Então, olha que lindo, o primeiro artigo fala, todo mundo pode vir para o Brasil, aí o segundo fala, desde que seja europeu. Acho muito legal essa lei. Então, a gente tem que dar preferência para a composição étnica da nossa população, que é europeia. What? E o artigo 3º. A corrente migratória espontânea de cada país não ultrapassará anualmente a cota de 2% sobre o número dos respectivos nacionais que entraram no Brasil desde 1º de janeiro de 1884 até 31 de dezembro de 1933. Ou seja, a partir de agora, a partir de 1934, a cada ano só pode entrar 2% do total para cada nacionalidade do que entrou nos últimos 50 anos. O órgão competente poderá elevar a 3 mil pessoas a cota de uma nacionalidade e promover o aproveitamento dos saldos anteriores. Ou seja, se no ano anterior você não alcançou essa cota de 2%, entrou menos gente, pode jogar para o ano seguinte essa sobra. Então, foi uma medida do governo Getúlio Vargas para conter a imigração no Brasil. A partir dali, a imigração estrangeira vai cair drasticamente em direção ao Brasil. Já a Constituição de 88, ela vai fazer uma reforma bem grande no quesito dos estrangeiros. Vai ter no artigo 5º da nossa Constituição, observa que é o artigo que fala sobre os nossos direitos fundamentais, isso se estende ao estrangeiro também. Diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, esses direitos genéricos que todos nós temos, assim como é garantida em Constituição aos brasileiros, é garantido também a todos os estrangeiros residentes no país. hoje, com essa nova lei de imigração, eu coloquei aqui uma reportagenzinha, se vocês quiserem ver depois, mas hoje, com essa nova lei de imigração, assim, já tem uns dois, três anos que ela está aprovada, não existe mais visto humanitário para nações determinadas, vamos dizer assim, antes a gente tinha visto humanitário só para haitiano e para sírio, agora não, qualquer pessoa que afirme estar sofrendo perseguição política, religiosa, whatever, nas suas nações, está vindo de uma nação em guerra, ela já vai conseguir ter o visto humanitário no Brasil, eu acho que é a única nação do mundo que faz isso, sinceramente. O que mais? Qualquer estrangeiro que entrar aqui é imediatamente convidado a tirar um RG, um CPF, uma carteira de trabalho, vai pagar previdência, vai pagar imposto de renda, como todo mundo, vai ter, obviamente, direito à escola, serviço de saúde pública, tudo normal, participar de partido político, pode, sindicato, tudo, igual como se fosse um brasileiro comum mesmo. Então, é uma das legislações do estrangeiro mais avançadas no mundo, justamente numa época em que o mundo vai cada vez mais fechando as fronteiras ao estrangeiro, o Brasil foi completamente na contramão, justamente para, como já vinha se firmando há um bom tempo como uma nação de recepção de imigrantes, como uma nação de imigração, justamente no mundo em que cada vez mais vão se fechando as portas ao estrangeiro, a gente abre, a gente tem esse senso humanitário. Cara, essa é uma das poucas razões pela qual você pode se orgulhar de ser brasileiro. Você pode ter raiva de ser brasileiro por muitas outras coisas, cara, mas essa lei de imigração que a gente tem hoje, cara, está um negócio realmente muito bonito, muito legal. Alguns pontos que vão ser determinantes da migração em nível global. As transformações ocasionadas pela economia globalizada, ou seja, eu posso colocar empresas em diferentes nacionalidades, aquilo que a gente já tinha comentado umas duas semanas atrás, um vietnamita, um indonésio, ele pode não se sentir à vontade de ir trabalhar nos Estados Unidos. Ah, vai ser muito difícil e tal, mas se eu instalo uma empresa norte-americana na Índia, aí o cara se sente mais à vontade para ir. Então, faz essas migrações para regiões um pouco mais perto do seu país de origem. A mudança demográfica em curso nos países de primeira industrialização ou chamados países ricos, a questão do envelhecimento populacional que nós tínhamos falado. Então, essas populações de países de elevada taxa de natalidade vão produzir esses jovens que vão trabalhar nesses países. O aumento das desigualdades, então, o recrudescimento da pobreza vai fazer nas populações pobres ter esse desejo, assim, desse desejo migratório. A existência de barreiras protecionistas, então, o protecionismo econômico que dificulta a prosperidade econômica dos países pobres, também aumentando os níveis de pobreza, favorecendo indiretamente a imigração. Proliferação de conflitos e de guerras, básico, para a galera querer sair fora fugindo. O terrorismo e políticas neoimperialistas, então, como componente da guerra também, o terrorismo interno às nações vai fazer com que essas populações também queiram fugir. Questões étnico-religiosas, então, todo tipo de perseguição que uma pessoa pode sofrer, ela também vai querer fugir para poder praticar a sua religião mais livremente. A urbanização acelerada, então, tanto para êxodo rural interno do país quanto para externo, população que sai do campo em direção à cidade, seja dentro do seu país, seja para outros países. A busca de novas condições de vida nos países centrais, então, é o fato de você querer deixar uma vida antiga fora, mesmo aqueles que não estão correndo risco de vida, mas pode ter esse desejo de migrar também pelo simples fazer o sonho americano, digamos assim, fazer uma vida mais facilitada. Narcotráfico também é um determinante da migração, a gente vai ver muita gente viajando de um país para outro, trabalhando como mula. Os movimentos de safras agrícolas, também, tanto internamente quanto externamente, então, dentro da Ásia e dentro da África, isso vai ser muito importante. Na América Latina, os movimentos de safras agrícolas, eles são mais movimentos internos, são mais migrações internas. Na África e na Ásia, não. Você pode ter safras agrícolas de um país que vão trazer migrantes de outros países para trabalhar ali. E a questão das catástrofes naturais também vai ser bastante relevante para o entendimento da migração, no caso, o Haiti, que é o principal exemplo que nós temos, atingido por terremotos, e furacões que vão arrasando com a economia do país, que vão produzindo esse monte de imigrantes que eles têm produzido nos últimos dez anos. O século XX, o que a gente assistiu no final do século XX e vem se estendendo para o século XXI bem recrudecido, um clima de desilusão e de desconfiança com relação ao quadro político e econômico global. Esses dias eu estava pensando assim, falei, cara, eu que sempre pago a minha língua, eu odeio cuspir para cima porque sempre cai na minha cabeça, cara, é incrível isso. Ficava sempre falando para os meus alunos, todos os meus alunos reclamando, ah, por que essa crise, essa crise, essa crise, essa crise? E eu falava, meu, cala a boca, você não viu o que foi o governo Collor? Eu sempre toda cheia dos meus querecês, dizendo que a crise econômica que o Brasil viveu no governo Sarney, governo Collor, cara, foi um negócio horroroso. Hoje eu falo, tá bom, vocês venceram. Pelo que eu me recordo assim do governo Collor, nem de longe a gente sonharia passar uma crise econômica tão grave quanto a gente vem passando agora. Então, a gente vem realmente observando isso no globo. É o clima de desilusão. A gente não tem mais esperanças políticas, a gente não tem mais esperanças econômicas, nada, realmente a gente não sabe mais para onde correr. Então, a gente teve aí vários eventos históricos que nos levaram a ter esse clima de desilusão. Em cada nação a gente teve uma. Quando acaba o socialismo, os países dos antigos blocos socialistas, eles vão ter realmente essa esperança, porque agora a vida vai ser diferente, agora a gente vai ter paz, coisa nenhuma. Essa semana a gente está observando o que está acontecendo em Belarus. No meu tempo chamava Bielorrússia, eu acho difícil falar esse nome, Belarus. Mas a gente está observando o que eles estão vendo agora. Então, os países que foram mais esmigalhados durante o período soviético continuaram tendo conflito até agora, 30 anos depois. Então, onde a gente imaginou que a gente teve esse clima de prosperidade, agora a vida vai ser diferente. a gente não vai, não vai, não aconteceu nada muito que fizesse a gente prosperar tanto assim. Aliás, muito pelo contrário, a gente vem regredindo cada vez mais. Outro ponto interessante também, o que a gente chama de globalização econômica, ela não é uma globalização humana. Então, o capital tem direito a ter livre circulação. Eu posso instalar a minha empresa onde eu quiser, eu posso investir onde eu quiser, mas as pessoas não podem ir para onde elas quiserem. É bem interessante isso. A gente sempre gosta de louvar a globalização econômica, todo investidor gosta de louvar a globalização econômica, mas as pessoas não têm essa mesma liberdade, essa mesma mobilidade que o capital. Ou seja, eu posso instalar a empresa onde eu quiser, mas as pessoas não podem vir trabalhar onde elas quiserem. O 11 de setembro, os atentados de 11 de setembro de 2001, eles vão colocar algumas barreiras aos povos árabes, os povos do Oriente Médio de maneira geral. Vocês viram que o Trump tinha colocado alguns países que teriam proibido a imigração deles, só que tem um pequeno problema quando você proíbe a imigração, principalmente um país no caso dos Estados Unidos que é um grande atrator de imigrantes. O fato de você proibir a imigração não significa que ela não vai ocorrer, ela só vai ocorrer de forma ilegal. Não existe. várias coisas no nosso mundo a gente sabe que funcionam assim, não adianta proibir porque ela vai continuar acontecendo, ela só vai acontecer de forma ilegal. E outra coisa interessante também é o agravamento da pobreza que a gente tem aí pelo mundo. Um dado aí, aproximadamente uma pessoa morre de fome a cada quatro segundos no nosso planeta. Então, um país que produz esse nível de desigualdade social, não querer que as pessoas migrem, cara, é quase um disparate. Quase não é um disparate. As pessoas vão continuar migrando sempre, com esse nível de desigualdade social enquanto ele permanecer. Uma citação interessante aí do Robert Kurtz. É preciso deixar de dar explicações do tipo o ser humano sempre fez guerras e sempre migrou. Isso não ajuda a compreender esse fenômeno que é inédito e nunca ocorreu em tão alta escala como agora. A migração não é nada novo da história da modernização. mas sim há um erro na avaliação ao dizer que as pessoas migram livremente em busca de melhores condições. É um processo coativo. Os pobres são livres para vender a sua mão de obra, porém fazem isso porque não têm condições para controlar a sua existência. A transformação da sociedade capitalista numa situação mundial produziu uma sociedade de exclusão. O ser humano participa de um sistema no qual vende abstratamente a sua mão de obra e integra uma engrenagem montada para produzir acumulação infinita de capital. Então, qual é a ideia? De a gente olhar os fluxos internacionais hoje e não naturalizar isso. Tipo, todo mundo sempre migrou, pobre, sempre saiu do seu local de origem e foi para outro local melhor. Isso sempre aconteceu e isso sempre vai acontecer. ok, só que o fluxo que a gente tem hoje, a quantidade de imigrantes que a gente tem pelo mundo hoje, não dá para você continuar naturalizando isso. Aliás, quem viu a entrevista do Drauzio Varela ontem também foi bem interessante nesse sentido. A coisa da gente, puxando o paralelo para o Coronga, a coisa da gente naturalizar as mortes. Tipo, todo mundo um dia vai morrer mesmo? Cara, são mortes que poderiam ter sido evitadas. Mesma coisa aqui para a migração. Ah, todo mundo migra. Ok, mas boa parte dessa migração poderia ser evitada se a desigualdade social não fosse tão grande aí pelo globo. Ninguém migra porque quer, porque está afim. Ninguém sai da sua família, ninguém deixa a sua família, a sua vida toda para trás porque está afim, porque quer curtir novos ares. Ninguém faz isso. A gente faz justamente como ele diz aí, é um processo coativo. A gente vai atrás de outras oportunidades, de vida porque o local onde a gente está não oferece nenhum tipo de oportunidade. Então, não é uma decisão livre a decisão de migrar, ela é uma decisão coativa. Você é obrigado, não existe, vamos dizer assim, dá quase para a gente dizer que não existe migração espontânea. Todo mundo migra meio que porque é obrigado, justamente porque não tem oportunidades no seu local. uma estatística da quantidade de imigrantes que a gente tem desde os anos 70 até 2015. A gente, em 1970, o mundo tinha pessoas morando fora dos seus países de origem. É isso que diz essa tabela. 84 milhões em 1970. A gente chega em 2015 com 243 milhões de pessoas morando fora do seu país de origem, o que seria o equivalente a 3,3% da população mundial. A título de comparação, o Brasil está aí com 210 milhões de habitantes. A gente tem aí fora praticamente um Brasil e uma Argentina. Praticamente um Brasil e uma Argentina fora do seu país de origem. Aí vivendo fora, espalhados pelo mundo. Então isso dá uma dimensão de que realmente isso não pode ser um fenômeno natural. Não dá para a gente naturalizar esse tipo de comportamento. Então isso sim é um processo coativo. As pessoas saem dos seus países porque elas estão desesperadas. Quando tiver essas hordas de sírios, de venezuelanos saindo dos seus países de origem é porque eles estão desesperados, é porque realmente não tem mais para onde ir. Ou pelo menos onde ficar, para onde ir tem. não tem mais condição de ficar nos seus locais. O grande país ainda de recepção de imigrantes do globo ainda são os Estados Unidos. Ainda 20%, ou seja, um em cada cinco imigrantes desse mundo se dirige aos Estados Unidos, seja legalmente, seja ilegalmente. e outros locais que ainda atraem bastante população. Rússia, Alemanha, Ucrânia, França e Índia. A França e Alemanha como polos de migração dentro da Europa Ocidental. A Rússia e a Ucrânia como polos de migração dentro da Europa Oriental. São os países mais desenvolvidos da antiga União Soviética. e são países também que se você for pensar na chamada não sei se tinha esse nome mas a ideia é a política do liquidificador do Stalin. Ele foi misturando os diferentes povos, as centenas de povos que tinha dentro da União Soviética ele foi fazendo migrações forçadas entre eles para desestruturar qualquer tipo de reivindicação étnica que tivesse durante o período soviético. Então até hoje esses povos querendo voltar para as suas regiões de origem. E a Índia também é como um grande polo ali dentro do sul da Ásia. Então Nepal, Bangladesh, Paquistão vão ser grandes países que a Índia vai ser um atrativo. Aí a segunda metade do século XX eu coloquei os países que tem saldo negativo de imigrantes e os que tem saldo positivo. Então saldo negativo tem mais gente saindo do que entrando saldo positivo mais gente entrando do que saindo. Então saldo negativo México, Cuba, Bolívia, Colômbia, Bulgária, Polônia, Bangladesh e Índia. Basicamente países pobres. Ah, mas tem a Bulgária e a Polônia aí, né? Então não dá pra realmente dizer que Bulgária e Polônia são exatamente países ricos. São menos piores dentre os países são menos piores do que os países pobres. Mas num contexto de países ricos eles realmente não são lá essas coisas. Então são os países que vão produzir aí as maiores quantidades de imigrantes pelo globo. Em termos de saldo positivo, Estados Unidos, França, Canadá, Suécia, Israel, Austrália e Costa do Marfim. Então são países ricos que vão atrair a maior parte da população. Destaque para Israel a partir da segunda metade do século XX, atraindo as populações judias aí pelo pelo mundo todo. E a Costa do Marfim com mineração como um polo de mineração ali na África. Destacando aí também o fato de que existem países aí pelo globo que tem totais bastante grandes, tanto de imigração quanto de emigração. Ou seja, tem bastante gente saindo mas tem bastante gente chegando também, que é o caso da Índia e que é o caso do Brasil também vem se consolidando nesse sentido. Bastante gente sai do Brasil mas também bastante gente vem chegando para cá. Dentro da América Latina a gente tem também um crescimento muito grande dessas migrações internas então aquela coisa clássica que a gente tem de latino-americano indo em direção aos Estados Unidos sim, isso ocorre sempre, mas crescendo cada vez mais as migrações entre eles então colombiano indo para Argentina boliviano indo para o Peru dentro da América Central também bastante fluxo eu tenho visto bastante gente da América Central chegando aqui ao Brasil também primeiro algumas coisas primeiro que a língua o espanhol vai ser uma língua comum entre a maioria desses países então a língua já é um grande facilitador e a questão de você ter alguns polos de desenvolvimento ali dentro dessas regiões então você pega uma Argentina você pega um Chile por exemplo que são países um pouco mais desenvolvidos no contexto da América Latina eles vão ser atratores dessas populações das populações hispânicas aí dentro da América Latina mas o grande polo ainda são os Estados Unidos então dentro da América Latina três quartos são de 20 milhões de imigrantes que a gente tem de fora da América Latina 15 estão nos Estados Unidos três quartos dos imigrantes da América Latina estão nos Estados Unidos dos quais 40% são ilegais aquilo que a gente já tinha falado não adianta colocar fechar fronteira colocar lei nada a imigração ela vai acontecer a gente coloca os caras dentro do saco de batata mas eles vão continuar migrando no Brasil a gente tem aproximadamente 3 milhões tem sido uma constante esse valor 3 milhões de população saindo me faltaria ver estatística para agora mas sim a gente está aumentando muito a imigração a emigração do Brasil nos últimos cinco anos precisaria ver a quantas anda essa cifra dois conceitos também para destacar o conceito de remessa financeira o que vem a ser remessa financeira é o dinheiro que uma pessoa um imigrante ele manda para a família que fica no país de origem no contexto da América Latina isso é uma fonte de renda bastante importante para muitas famílias para muitas regiões por aí o cara vai para os Estados Unidos consegue trabalho lá mesmo comparando com os empregos do Brasil de maneira geral paga-se mais mesmo para subemprego nos Estados Unidos então a gente consegue mandar remessa financeira importante para cá e o conceito de brain drain que a gente traduz em português como migração de cérebros o que vem a ser migração de cérebros ou o êxodo cerebral pode aparecer em algumas publicações também é a ideia de que só aquelas pessoas que são mais inteligentes do que a média ou que tem mais estudo do que a média no país mas vivem num país pobre que não valoriza a ciência que não tem oportunidade de emprego na área científica então essas pessoas elas migram para países que vão ter possibilidade de desenvolvimento do seu trabalho da sua pesquisa nesse quesito o Brasil é um dos maiores exportadores de cérebros do mundo juntamente com a Índia e com a China de longe obviamente a Índia e a China são os maiores exportadores de cérebros do mundo não só porque eles também tem uma certa tradição científica principalmente para a Índia o pessoal da Índia adora ciências exatas mas também porque são países muito populosos então quando você tem países muito populosos é mais fácil você ter pessoas de um QI mais elevado de repente que conseguem o número de pessoas de QI mais elevado vai ser obviamente maior considerando que o QI seria uma distribuição normal pela humanidade então China Índia Brasil vão ser destaque para essa migração de cérebros o que mais o Vietnã e o Irã é isso? Vietnã e o Irã também são grandes destaques de exportação de cérebros pelo mundo então esse perfil de países são países populosos são países de uma certa tradição científica a gente não pode dizer que o Brasil não tem uma tradição científica perto das nossas condições econômicas a gente tem uma ciência bastante forte só que não tanto quanto a gente gostaria que fosse a gente tem instituições de pesquisa muito boas mas na prática a gente não tem oportunidade para todo mundo desenvolver isso então esses jovens eles migram em direção a Alemanha Estados Unidos Japão para conseguir desenvolver a sua pesquisa por lá uma coisa interessante quando a gente fala de migração de cérebro um destaque que a gente dá para a Índia que diferencia ela bastante desses outros países é que a maior parte dos cérebros que são exportados pelo mundo eles não retornam mais para os seus locais de origem o cara vaza e tchau e bença não volta mais para o seu país de origem não é muito o caso da Índia é muito comum que o indiano ele vai estuda lá fora trabalha um tempo mas depois ele volta para a Índia questão cultural eles são realmente muito muito apegados à família e isso favorece bastante até o próprio desenvolvimento econômico do país porque ele adquire o conhecimento lá fora e vai praticar no seu país de origem é uma coisa que não acontece no Brasil cérebro brasileiro quando sai fora bicho não volta mais esse conceito de migração de cérebros também ele não se estende só à ciência tá crianças a gente considera também artistas o pessoal da arte o pessoal do esporte também é considerado migração de cérebro então todo esse monte de jogador de futebol que a gente que a gente exporta também é considerado migração de cérebros tá não é só por isso que o Brasil é um dos maiores exportadores de cérebro do mundo a gente tem também bastante gente na área da ciência na área na área da arte também tá as possibilidades de restrição à imigração então o mundo cada vez mais fechado ao processo migratório toda uma questão de medo que nós temos do imigrante tá de de perder a nossa cultura de perder as nossas tradições de perder a a nossa língua eu já vi gente dizendo que você pode caminhar pelas diversas ruas dentro da Alemanha e não escutar o idioma alemão você só vê turco passando por extensas ruas da da Alemanha né e aí você acha que isso é um problema só da Alemanha não né o que eu mais ouço aqui em Florianópolis é comentário xenófobo ouço muito cara se você parar ficar escutando conversa de de ponto de ônibus cara você ouve muito comentário xenófobo muito 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 tanto em relação a imigrante estrangeiro quanto com imigração nacional mesmo tem uma coisa que eu fiquei bem doída mesmo na época logo que eu cheguei aqui eu tava numa papelaria ali no centro e aí um cara que tava na minha frente na fila passou uma nota de 50 reais ali pra caixa e a caixa foi conferindo a autenticidade da nota o que é um procedimento altamente padrão né você conferir a autenticidade de uma nota de 50 reais né aí o cara que passou essa nota pra ela falou ah não tá certo é isso mesmo tem que conferir mesmo a autenticidade da nota né agora é temporada tá cheio de paulista aí na cidade então com certeza tá entrando muito dinheiro falso aí na cidade what como assim cara é paulista que traz dinheiro falso né o povo daqui é tudo bonzinho ninguém faz dinheiro falso aqui é paulista que traz né então a gente tem realmente essa essa o que eu observo muito aqui cara muito 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 né muito comentário xenófono muito comentário de restrição e imigração e aí eu tava conversando isso com uma amiga minha que ela fez o mestrado no Japão né e aí ela falou assim Dani cultura de ilha no Japão é a mesma coisa a mesma coisa eu falei quanta vez cultura de ilha falou povo de ilha tem muito medo de de tem esse ranço com a com a migração isso é amplamente discutido na sociologia japonesa muito embora a gente enxergue o japonês como esse povo que reconhece a sua superioridade que valoriza demais a sua cultura se você for conviver realmente na na sociedade japonesa não é bem assim o japonês tem muito um complexo de patinho feio eles sabem que é um país sem recurso nenhum eles sabem o quanto que eles são vulneráveis a qualquer tipo de de crise econômica ou crise social que acontecer aí pelo pelo globo né eu falei então eles sim eles são bastante xenófobos com relação a a qualquer tipo de imigrante que não seja realmente da da etnia japonesa mas isso tem realmente muita muita discussão dentro da sociologia da sociologia japonesa né o que que é realmente né povos de ilha eles tem realmente né essa sensação assim um pouco mais restritiva com relação a migrantes né como se realmente né dentro de uma de uma ilha tem essa sensação de que os recursos são escassos de que o espaço é é escasso e que portanto a gente não tem muita habilidade com o pessoal que que tá chegando né não que isso deva ser naturalizado mas é a ideia de que existe uma uma explicação pra esse pra esse comportamento não sei se daria pra estender essa mesma lógica aqui né isso tipo dentro da sociologia japonesa isso é um fato eles consideram isso como um fato não sei se daria pra gente estender essa essa análise pra cá né mas eu já já tinha comentado com vocês né quando eu passei pra vocês por exemplo fazer o nosso o nosso seminário de população acho que eu já tinha comentado isso com vocês quando a gente tava indo com as aulas presenciais né toda vez que eu vou dar esse trabalho né sempre tem pelo menos um grupo dentro da sala falando sobre as terríveis consequências da migração excessiva em Florianópolis né tá por causa do trânsito por causa da moradia e tal um monte um monte sempre tem algum trabalho falando sobre isso né e a coisa que a gente não percebe é tipo aquela coisa de que as vezes que a gente é sexista as vezes que a gente é racista mas a gente parece que um negócio tá tão naturalizado que a gente não percebe né então sempre 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 eu comecei a reparar isso sempre 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 tem gente falando né dos terríveis problemas que a migração tá gerando em em Florianópolis em questão de mudanças urbanas cara isso é xenofobia isso é restrição à imigração sim né a gente tá sempre pensando que o imigrante é um mal que o imigrante tá piorando a cidade então é uma coisa da gente colocar a mão na consciência assim e pensar né será que realmente né você tá realmente sendo acolhedor do tipo ah eu gosto de imigrante desde que não venha pra minha cidade isso não é ser acolhedor cara isso é ter uma xenofobia disfarçada tá pronto pronto falei mas essa é a ideia então a gente tem né a gente sempre coloca o imigrante como o bode expiatório dos problemas dos problemas nacionais eu acho que eu tinha comentado com vocês também ainda falando sobre esse ponto do nosso trabalho a gente fala ah porque a cidade tá perdendo as suas tradições a gente não tem mais pescador e não tem mais rendeira e eu pedi pra vocês me apontarem qual é o menino que nascendo hoje em Florianópolis uma cidade que tem duas universidades públicas que o sonho do moleque é ser pescador a menina que cujo sonho é ser rendeira não tem cara não tem tipo é uma cidade é uma cidade que se transforma toda cidade que é uma capital ela tende a se a crescer aumentar a sua população é a sua própria população que quer outras oportunidades de vida mas a gente começa a observar tá perdendo as tradições é por causa do imigrante não não é porque o jovem ele quer novas oportunidades de vida a culpa é do migrante que tá fazendo acabar com as tradições da cidade ah para não dá não dá pra ficar engolindo esse tipo de discurso tá a questão da migração clandestina vamos ver essa citação aqui as rígidas leis da imigração estabelecidas por muitos países receptores serviram ao contrário de fato para estimular a migração irregular quando é difícil atravessar uma fronteira legalmente e existe uma necessidade impelente de fazê-lo tentam de fato a migração não autorizada quando as pessoas estão despojadas dos seus direitos como os migrantes em situação irregular é fácil explorá-los e maltratá-los e ao mesmo tempo obter benefícios econômicos à custa dele então aquilo que a gente já tinha comentado brevemente ali atrás falou cara não adianta você ficar colocando em traves a migração quando você coloca em traves a migração você só vai estimular a migração irregular então o mais sábio realmente a fazer cara desculpa você pode não gostar de imigrantes mas você não pode negar o fato de que eles existem e que eles vão migrar e que você vai ter contato com eles então o ideal seria que realmente você fizesse como o Brasil tem feito todo esse convite à regularização todo esse convite ao trabalho à integração social do imigrante não dá uma de Trump no caso como é que eu resolvo o problema da imigração resolvendo o problema da pobreza global não simplesmente fechando as fronteiras isso é muito fácil de se fazer mas o imigrante ele não migra porque o seu é aquilo que a gente já tinha falado antes o imigrante não migra porque o seu local é bom ele migra porque o local dele é ruim o determinante são as condições de saída e não as condições de entrada ninguém larga sua família ninguém larga a sua vida se não fosse realmente uma necessidade urgente de fazer isso então o que a gente poderia se você quer conter a imigração global o ideal seria que você reduzisse a pobreza em nível global só que os países ricos não estão a fim de fazer isso aí fica difícil essa é uma equação sem solução os imigrantes eles são sujeitos a todo tipo de abusos e de exploração principalmente na questão do tráfico de drogas então a gente vai para os países ricos a gente vai para os Estados Unidos vai para a Inglaterra levando droga com a promessa de conseguir uma vida boa por lá ou pelo menos ter um bom pagamento em dinheiro assim ainda que uma viagem temporária mas o que acontece é que realmente são justamente essas pessoas que são pegas ninguém pega o grande traficante desses programas de aeroporto que a gente fica assistindo quando tem na quarentena já faz tempo que eu vi esse episódio foi um programa do aeroporto de Guarulhos uma mãe que ela foi pega com a droga ali no aeroporto e aí tem direito de fazer uma ligação ela pega e liga para a família deixa eu falar com a minha filha menina de 10 anos fala então filha lembra que a mamãe falou que a mamãe estava viajando mas podia acontecer alguma coisa que a gente ia ficar um tempo sem se ver então aconteceu ela sabia que ela corria o risco de ser presa mas vai assim mesmo e ali estava sendo presa então ia ficar um tempo sem poder ver a filha cara isso é muito stress é muito stress tipo são esses os traficantes que são presos não é o grande traficante então para esse daí o grande traficante está se lixando um foi preso tem mais outros 200 na fila mas são essas as pessoas que vão ter a sua vida destruída em nome desse sonho dessa oportunidade de ir para fora é isso que a gente pensa do imigrante que ele é um mal necessário ou seja a gente gosta do trabalho que ele exerce afinal de contas nós não estamos dispostos a exercer o trabalho que ele faz mas a gente não gosta de integrar eles à sociedade eu não lembro se eu contei para vocês já o caso de um haitiano que eu conheci quando eu estava na filosofia a gente ia no boteco toda quinta-feira e aí tinha sete anos que trabalhava ali no boteco aí eu falei eu queria entrevistar esse cara de repente levar ele lá na Udesc falar um pouquinho da experiência dele e ele nunca tinha tempo aí começou a falar para mim dos horários dele então ele trabalhava no boteco das seis da tarde até as duas da manhã de segunda a sábado aí no não não era todo dia era todo dia ele trabalhava de domingo a domingo das seis da tarde até as duas da manhã aí de segunda a sábado ele trabalhava das sete da manhã até as quatro horas da tarde no Angelone como repositor de mercadorias ou seja ele encerrava o expediente dele às duas da manhã no boteco para as sete da manhã já está no Angelone de novo isso de domingo a sexta ele trabalhava no Angelone a professora mas pelo menos o sábado então ele conseguia dormir não dava aula de francês o cara é uma máquina de trabalhar uma máquina de trabalhar terrível 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 assim aí eu fico me perguntando quem de nós quer trocar de lugar com um cara desse é muito fácil a gente falar que o imigrante rouba o nosso trabalho a que tipo de trabalho é que ele está roubando um trabalho que a gente não quer fazer ele está levando uma vida que a gente não quer levar então a gente gosta do imigrante na medida em que ele faz esses trabalhos que a gente não quer fazer mas para entregar integrar ele à sociedade isso a gente não faz um destaque que a gente pode fazer também para o tráfico de pessoas dentro do quesito da migração internacional seja para escravidão trabalho escravo mas o grande destaque para a prostituição e para o turismo sexual que a gente observa pelo globo os principais exportadores de prostitutas do mundo vão ser países do leste europeu e a índia acho que daquele desenho que eu falei para vocês naquela menina indiana do projeto da Unicef para a Índia acho que eu tinha mencionado isso na primeira parte quando a gente estava falando de saneamento básico a gente estava falando de taxas de mortalidade tinha um episódio bem legal também que chamava The Girls Came Back sobre as meninas que foram trabalhar como prostitutas na Europa e aí voltando para a Índia então é muito grande é muito para a Unicef fazer um desenho animado sobre isso é porque realmente é muito grande esse problema é muita 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 menina fazendo esse serviço de prostituta tanto na Índia quanto fora dela aí se vocês tiverem curiosidade também faz tempo que eu não acho esse documentário mas quem conseguiu achar é bem interessante não é sobre exportação de prostituição mas é sobre a prostituição na Índia se chama Nascidos em Bordéis sobre crianças que são filhas de prostitutas que moram junto com as mães e vem toda a rotina de trabalho das mães e tal e aí vem uma fotógrafa querendo fazer um trabalho com as com as crianças mostrando para elas que elas poderiam por exemplo serem fotógrafos elas ensinam as crianças a fazerem a fotografia como uma outra oportunidade de vida para elas enxergarem uma outra oportunidade de vida aí tinha uma das meninas acho que uns 9, 10 anos na hora que vai falando o depoimento dela ela falou minha mãe está me perguntando que hora que eu vou começar a ganhar a vida tipo já está na hora de você se iniciar na vida de prostituição começar a gerar um pouquinho mais de renda para casa cara é terrível é terrível então a gente tem uma noção do que é ter essa vida a única fonte de renda sua seria a prostituição cara isso é muito grande dentro da Índia e também em direção fora dela também e o principal país importador de prostitutas vai ser o destaque para a China que a gente já tinha comentado quando a gente falou de taxa de natalidade é um país onde faltam mulheres então essa carência sexual muitas vezes ela é exercida pelos homens com as prostitutas que são importadas outro ponto interessante da gente pensar é a questão da feminização da imigração outrora a gente teve uma época em que o pessoal era os principais imigrantes aí do globo eram homens então o homem saia e deixava a família para trás ele trabalhava um tempo para depois conseguir trazer a família ou então só ele ficava longe ali mesmo e mandando as remessas financeiras para a família esse quadro ele vem mudando bastante então muitas vezes agora a família toda migra junto então vai levando o homem a mulher as crianças e cada vez mais as mulheres migrando sozinhas tá seja porque não constituíram família seja que estão fugindo de uma guerra ou por uma questão de realização pessoal mesmo de sair e fazer a sua vida nos Estados Unidos ou na Europa então no caso dessas mulheres vão migrando por espontânea vontade digamos digamos assim o principal são as latino-americanas em direção aos Estados Unidos trabalhando principalmente como faxineira e como babá ou cuidadora de idosos também tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa esse é um filão de trabalho cuidador de idosos é um filão de trabalho muito importante para as latino-americanas eu adoro essa citação vai para a gente pensar um pouquinho para livrar-se do peso do trabalho doméstico as mulheres dependem da comercialização desse trabalho e compram os serviços das mulheres mais pobres a preço baixo e em nossa sociedade globalizada são as trabalhadoras migrantes do sul que estão liberando cada vez mais as mulheres do norte desse peso todavia isso traz consequências significativas para a relação entre as mulheres o progresso de um grupo de mulheres dá-se as custas da desvantagem de outro grupo de mulheres porque no processo de livrar outras mulheres desse peso as trabalhadoras domésticas migrantes do sul comumente é negado o direito de cuidar da sua própria família eu acho muito interessante para a gente pensar na questão do feminismo então a gente gosta de bater no peito orgulhosa e dizer que a gente é independente que a gente não faz serviço de casa que a gente não depende de ninguém como assim você não depende de ninguém porque se você não faz o seu serviço de casa você trabalha fora você tem três empregos você tem milhares de afazeres fora de casa alguém está fazendo um serviço de casa para você e vamos tentar adivinhar é altamente provável que seja uma mulher pobre, negra semiaalfabeta que está fazendo isso então é muito fácil a gente bater no peito orgulhosa e dizer que nós somos emancipadas quando a gente tem uma outra mulher para escravizar e isso tanto na microescala que no nosso convívio quanto em escala global então a gente tem as mulheres dos Estados Unidos as mulheres da Europa completamente emancipadas completamente independentes mas por quê? porque elas têm uma latino-americana para colocar de empregada e essa latino-americana ela deixa o filho para trás ela deixa toda uma vida para trás ela deixa de cuidar da sua própria vida dos seus filhos para poder cuidar dos filhos dos outros então essa é uma coisa bem interessante para a gente para a gente pensar que tipo de feminismo nós estamos praticando num mundo onde não houvesse mulheres pobres ou seja onde todas as mulheres fossem emancipadas você não conseguiria manter esse estilo eu vou trabalhar fora e deixo a minha casa sendo cuidada por uma outra mulher então a sua emancipação depende da regressão de uma outra mulher é uma coisa para a gente pensar que tipo de feminismo nós estamos praticando um filme bem interessante nisso é o filme da Regina Cazé o Que Horas Ela Volta mostrando realmente bem essa situação então a mulher que ela vai ser empregada doméstica que ela deixa todos os filhos ali para trás para poder cuidar dos filhos dos outros e vai desconhecendo a própria realidade da vida da filha conhece mais sobre os filhos da patroa do que sobre a própria filha é bem interessante da gente pensar nesse sentido só dando uns pitacos e aí a questão dos refugiados como é que nós definimos pela convenção de Genebra a questão dos refugiados chamamos de refugiados os migrantes com fundados temores de perseguição política religiosa poderíamos colocar e étnica também ou de desastres naturais que é uma novidade originalmente pela convenção de Genebra desastres naturais não era contemplado hoje já é contemplado você chamar de refugiado alguém vítima de desastres naturais os refugiados eles vão ser produzidos principalmente em regiões de guerra então basicamente o Oriente Médio Norte da África com seus campeões para a produção dos refugiados outrora quando você tinha a Guerra Fria você tinha que muitos dos refugiados de um país podiam ser abrigados por outro ou seja você tinha uma maior liberdade para países dentro do bloco socialista de emigrar para países um pouco mais prósperos como a Rússia como a Ucrânia como a Hungria hoje você não tem mais isso então realmente a gente tem um mundo cada um por si a questão do 11 de setembro que a gente já tinha falado também com as restrições aos chamados imigrantes árabes que a gente coloca em árabe tudo que é para lá de Constantinopla que a gente já tinha comentado então turco, libanês, síria tudo árabe para a nossa classificação norte-americana eles acham que é tudo a mesma coisa e coloca a restrição a todo mundo dessas nacionalidades alguns problemas que o refugiado ele vai ter a necessidade às vezes dele comprovar que ele está sofrendo alguma perseguição então vamos imaginar que você é gay e você está num país que é muito grande nessa intolerância com relação à questão sexual você tem que provar que você está sendo ameaçado o que significa uma prova que eu estou sendo ameaçado o fato de eu já ter levado um tiro o fato de eu já ter levado uma facada alguma coisa assim ou simplesmente o fato de eu estar vendo cartazes na rua falando sobre a perseguição o que seria uma prova o que seria você ter fundado os temores de perseguição perseguição nesse ponto o Brasil não tem esse tipo de exigência basta você realmente dizer saber que você vive numa região onde tem esse tipo de perseguição e todo mundo sabe quais são esses locais não tem essa necessidade de você provar que você está sofrendo alguma ameaça o seu medo já é suficiente para você ser aceito aqui no Brasil então de novo mais uma questão do avanço da nossa lei da imigração e o destaque que a gente tem para as mulheres refugiadas cara poucas coisas podem ser tão trágicas na nossa vida como ser uma mulher refugiada muito 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 porque a mulher ela já é objetificada no mundo o refugiado ele é objetificado ao quadrado então a mulher refugiada ela é objetificada ao cubo então realmente é a coisa de você não prestar para nada além do serviço essencial da mulher que é a sexualidade aí para a galera então a quantidade de estupro que rola em regiões de abrigo de refugiadas cara é muito 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 trash muito muito trash uma questão importante que a gente o medo que a galera tem da questão dessa perda cultural a gente ouve falar bastante disso que é a questão da islamização da Europa e a catolicização dos Estados Unidos o islã é a religião que mais cresce no mundo já há bastante décadas e não só muçulmanos natos na Europa mas principalmente muçulmanos imigrantes que a Europa vem recebendo que é basicamente norte da África o Oriente Médio a maioria ali é muçulmano então são esses os imigrantes que vão fazendo cada vez mais uma composição étnica da população europeia idem para os católicos nos Estados Unidos que os Estados Unidos vão receber a maior parte dos seus imigrantes são latino-americanos de população mais católica e vai compondo aí uma quantidade expressiva da população eu não vi estatística a respeito disso mas eu acho que já ultrapassou o que a gente chama de o norte-americano WASP não sei se já viram essa sigla W-A-S-P W-A-S-P significa White Anglo-Saxon Protestante ou seja Branco Anglo-Saxon Protestante que seria o norte-americano norte-americano típico então branco falante de inglês e protestante eu já vi estatística falando que esse não é mais o tipo humano predominante nos Estados Unidos que não é mais uma nação predominantemente branca falante de inglês e protestante aí uma das principais determinantes é justamente essa migração de hispânicos que não são propriamente brancos então é uma miscigenação muito grande aqui na América Latina e também não são em sua maioria protestantes então você vai diversificando a composição étnica da população lembrando um pouquinho daquela citação que a gente tinha visto do Beatus Calabrini na semana passada a possibilidade do enriquecimento cultural que a gente tem com a migração cara eu sou suspeita para falar porque eu adoro essa possibilidade das migrações estrangeiras principalmente com relação a comida como eu adoro descobrir restaurantes estrangeiros aí pelo país adoro 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 ver o tipo de combinação de alimento que a gente pode fazer o tipo de combinação de sabores que a gente descobre com os com os imigrantes então é muito legal a gente observar isso essa diversidade cultural que a gente pode adquirir com o imigrante mas talvez seja principalmente aí que reside o nosso medo por quê? porque o imigrante ele mostra para você os defeitos da sua cultura ele faz você pensar nos problemas que a sua cultura tem se você estiver disposta a enxergar isso fazendo um paralelinho não lembro se eu contei essa história para vocês não tem a ver com migração mas é para a gente ter a noção do choque cultural uma vez um documentário sobre os indígenas da região do Xingu mais ou menos e aí estava comentando a questão sobre o trabalho feminino qual é a ideia como é que a maior parte das tribos indígenas ali se comportam cara a mulher trabalha demais a mulher trabalha muito a mulher faz o serviço da roça ela cuida dos filhos ela limpa a casa e tal e o homem o que ele faz o homem basicamente faz as manifestações culturais então o canto a dança um pouquinho de caça e pesca mas a ideia é de que você não precisa caçar todo dia vamos pensar você pegou uma anta num dia você vai passar uns 3, 4 dias pelo menos sem precisar caçar você tem comida aí pra semana o trabalho feminino não o trabalho feminino ele tem que ser executado diariamente por que isso? e aí o sociólogo estava explicando apresentando o trabalho estava explicando porque quando você tinha as tribos que existia muito conflito entre as as tribos os homens eles passavam a maior parte do tempo em treinamento militar a partir do momento em que se pacificou que a gente tem reserva indígena que você não tem mais tanto conflito entre eles esses treinamentos militares eles se transformaram em manifestações culturais então todo o canto e a dança as pinturas a confecção de instrumentos isso tudo antes tinha uma serventia bem prática que era esse treinamento militar hoje não tem uma serventia prática digamos assim vira mais uma manifestação cultural mesmo então é disso que o homem se ocupa enquanto que a mulher ela se ocupa também do trabalho profissional o trabalho doméstico tudo isso para dizer o que? que a gente fica com a sensação ali que é o contrário numa tribo indígena as coisas funcionam meio que o contrário da nossa da nossa percepção a gente tem a percepção na sociedade ocidental de que o homem trabalha muito e a mulher trabalha pouco não estou dizendo que é assim é a percepção que a gente tem e aí na tribo indígena é o contrário é bem nítido que a mulher ela trabalha muito mais do que o homem e aí o apresentador olhou para eu estava vendo a índio ali trabalhando e perguntou para ela falou assim você acha que aqui na sua sociedade a mulher trabalha muito? mulher trabalha muito e o homem? o homem trabalha muito ou o homem trabalha pouco? pensou pensou homem trabalha pouco você não acha que o homem deveria ajudar a mulher nos seus serviços? que para nós é um negócio tipo senso comum absolutamente a gente está realmente nessa transição cultural de que o homem ele deve ajudar a mulher em casa e essa pergunta ele fez para ela você não acha que o homem deveria ajudar a mulher no trabalho? ela pensou pensou não tipo para nós é uma coisa meio lógica assim um trabalha muito outro trabalha pouco vamos dividir as tarefas para ela não é uma coisa natural mulher trabalha muito homem trabalha pouco Deus quis assim então está certo então isso são as coisas que o choque cultural te coloca a questionar só quando você entra em contato com uma outra cultura que você se sente apto a questionar a sua e com certeza a gente tem muito medo disso a gente tem muito medo de questionar a nossa cultura de questionar os nossos valores é muito mais esse o medo que eu penso que o imigrante traz para a gente não é o medo de falar outra língua não é o medo de ser terrorista de ser traficante de roubar os empregos nada disso isso é muito desculpa que a gente dá o medo na verdade que a gente tem do imigrante é o medo do confronto cultural é de você pensar a sua própria vida se ela realmente está sendo levada da melhor maneira possível é isso que o outro te coloca isso não só o imigrante mas outros que a gente chama qualquer tipo de outro que você for pensar que vai se incorporar a sua vida sempre o outro ele vai questionar os seus valores é isso que a gente tem essa dificuldade de lidar com pessoas diferentes de nós sempre essa dificuldade porque o diferente faz a gente questionar a nossa vida questionar os nossos valores o imigrante é só um desses diferentes que a gente poderia pensar na nossa vida tá e esse é o desafio que a gente se coloca hoje pra conseguir lidar com o imigrante a imigração é um fato você vai entrar em contato com outras culturas não queiramos realmente fazer a integração do imigrante querer que ele se comporte como uma pessoa do nosso grupo ele tem as tradições dele ele tem os valores dele isso também é cruel a gente fala eu estou integrando ele na nossa cultura não é bem assim a gente tem que realmente manter a cultura dele saber esse jogo bem tênue bem delicado de conseguir fazer uma convivência de culturas diferentes da mesma forma que eu vou conseguir manter os meus valores manter a minha cultura mas que o outro também consiga manter as deles então essa diferença nesse modelo de assimilação cultural e o modelo de marginalização cultural nem tanto deixar o imigrante isolado no mundo e nem tanto tentar transformá-lo num nacional coisa que ele não é sendo que ele tem também o seu sentimento nacional ele tem também a sua língua ele tem também a sua religião ele tem também a sua culinária que ele vai querer continuar exercendo e aí para finalizar essa citação aqui as migrações podem contribuir positivamente para o futuro da humanidade e para o desenvolvimento econômico e social dos países o fenômeno das migrações internacionais aponta para a necessidade de repensar-se o mundo não com base na competitividade econômica e o fechamento das fronteiras mas sim na cidadania universal na solidariedade e nas ações humanitárias os países devem adotar políticas que contemplem e integrem o contributo positivo do imigrante vendo assim as migrações como um ganho e não como um problema as migrações são berços de inovações e transformações elas podem gerar solidariedade ou discriminação encontros ou choques acolhida ou exclusão diálogo ou fundamentalismo é dever da comunidade internacional e de cada ser humano fazer com que o novo trazido pelos migrantes seja fonte de enriquecimento recíproco na construção de uma cultura de paz e justiça é esse o caminho para promover e alcançar a cidadania universal então seria essa a ideia da gente conseguir enxergar o migrante como um ganho e não como um problema a gente recebeu o imigrante como uma pessoa que vem para somar e não para subtrair ninguém sai do seu local porque estava afim de roubar o emprego do outro um sírio que sai da sua da sua terra ele não sai de lá porque ele está afim de roubar o seu emprego ele sai de lá porque a síria não tem condição nenhuma não oferece condição nenhuma de sobrevivência dele para os próximos dias às vezes tá então é isso que a gente tem que colocar a mão na consciência a gente parar com esse negócio desse sentimento nacionalista esse sentimento pseudo nacionalista que vem surgindo em diferentes nações do globo e no Brasil isso é muito forte ainda um sentimento pseudo nacionalista que a gente pensa que gosta do Brasil mas na verdade a gente gosta dos Estados Unidos isso que é a grande verdade de tentar pensar num sentimento nacional mas que ele é excludente ele é excludente até dentro de nós ele é excludente até para a maioria dos brasileiros quanto mais para estrangeiros então é isso que a gente deveria mudar a nossa mentalidade pensar o imigrante como um ganho um ganho cultural um ganho de cidadania um ganho de construir uma humanidade de paz e não de conflito é isso que o imigrante tem para ensinar para a gente tá fechou crianças então por hoje era isso tá alguém tem alguma questão a respeito dessa aula dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três vendido então é o seguinte crianças relembrando próxima aula a gente faz a nossa próxima semana a gente faz a nossa última aula depois dia 31 a nossa segunda prova e aí dia 14 de setembro ficou os nossos seminários tá o atendimento para as dúvidas em relação aos seminários também continua aí na quarta-feira das 5 às 7 quem quiser horários alternativos entre em contato comigo antes para a gente poder marcar tá bom no mais espero que vocês estejam fazendo aí correndo atrás dos dos trabalhinhos de vocês e estamos aí qualquer coisa tá bom as apresentações sim terão todas no mesmo dia eu gostaria que vocês não se estendessem muito tá coisa de assim 20 minutos no máximo para cada uma das apresentações tá vocês vão ver que quando a gente está apresentando em sala parece que a coisa flui mais parece que é mais fácil de falar cara falar no no computador é um pouco mais é um pouco mais cansativo tá então tipo 20 minutos no computador realmente é muita informação que a gente consegue a gente passar então é ser o limite assim para a gente poder fazer as apresentações de cada grupo tá oi oi não não tá aí só só entrega tá oi diga não precisa não precisa tá se vocês quiserem que eu veja antes para ver se está tudo ok beleza mas não é não é obrigatório não tá nada alô oi sim sim bem lembrado não fiz isso ainda porque está cedo ainda mas vou vou colocar assim bom certo crianças mais alguma questão então ficamos por aqui hoje boa semana para vocês até mais tchau tchau O que é isso?